Bom dia e saudações para quem está aí do outro lado aqui, quem me faz o colo da tremora. Epa, entramos bem, estamos bem de saúde, estamos com quilapes, mas graças a Deus temos a saúde, que é a coisa mais importante. E para começar o ano, Angola como não é um país para amadores, já temos a... Não vou considerar polêmica, mas é o problema. Noite e dia. Não conheço. Olá, Jessy. Não conheço. Graças a Deus, não conheço. Graças a Deus, não conheço. Vocês fizeram parte da mesma produtora durante muito tempo, mas não conheço. Não, não conheço. É uma produtora, na verdade. Isso é boi estranho, é tipo Passing e Toloba falar que não conhece. Tô nem amado. Partindo do princípio que pode ser normal uma outra pessoa dizer que não conhece a noite e dia. Por que a Jessica Pitbull não pode falar isso? Porque ela é kudurista. Ela é kudurista. Ela tem rabo grande, é kudurista. Duas vezes. Então, sendo kudurista, atualmente a noite e dia é a maior referência do kuduro. Noite e dia faz sucesso há mais de 15 anos. Noite e dia tem vários sucessos. Mais de 30 sucessos. Jessica Pitbull, para além de gritar do babulo. Qual é o sucesso dela mais? Por que ela não se mide com ninguém? Não se mide com ninguém? Eu quando vi isso, notei mesmo não. Jessica Pitbull, uma pessoa que tem o hábito de falar, não se mide com ninguém. E já está começando a se medir, já está começando a se comparar. Jessica Pitbull tem sorte de nascer e crescer em Angola. Se ela estivesse no Brasil, poderia ser considerada uma pessoa tóxica, está vendo? Uma pessoa irritante. E noite e dia mesmo, que já tem 40 e tal anos. Noite e dia, até tu vai lhe chamar noite e dia a respeito. Tinha que lhe chamar dia a noite e dia. Nunca vou ter respeito a nenhuma, velho. Se mambuete, para eu chegar aqui e falar, não conheço o Costa Vilola, não conheço o César, não conheço o Cala do Chó. Mas eu não lhe conheço mesmo. E a falta de respeito, isso no mato merece chapada. Tava aquela chapada que a mãe gosta de dar, que dá sua quinta e dá tipo... Você só escutei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e saiu. Mas a Jessica Pitbull, eu acho que ela... Epa, ela é atrevida, né? Para uma pessoa que não tem mais de um sucesso. E ela... Ela está muito à vontade no mundo, tá? Respirar oxigênio que não é para ela, tá? Está muito à vontade. Tem que limitar já com uma gravidez. Noite e dia, não vou considerar que é persistente, é teimosa. Está muito tempo no cu duro. E a... Só que, epa, o defeito dele é que é mulher. Então, não vão lhe valorizar tanto. Mas quando ela bazar, né? Quando ela bater as botas, vamos considerar. Noite e dia foi mãe grande. Foi muito sucesso. Estamos contigo, Anabela. Uma miúda cresceu comigo no paraíso. Ele falava noite e dia, porque saía de noite e só voltava de dia. Até hoje, me falou, estou a pensar. Foi mesmo a pensar. Não sei se está a pensar o quê. Foi. Quarenta e tal anos, está a pensar sempre. Um gasto tranquilo. Daqui a pouco vou envelhecer. Ela está sempre a pensar. As televisões em Angola devem... Fazer uma autoanálise nos programas. Normalmente, os programas que é de se faltar respeito. Só levam com o turista. Será que as pessoas que fazem Semba não têm vontade de se faltar respeito? Mente ainda. Aí um I que faz Semba lhe fala. O que é que acha aí do bomba? Ou I que faz que zomba? Normalmente é só com o turista. A faltar respeito no outro com o turista. E aí eu acho que as televisões notaram que os turistas são bons instrumentos para dar audiência. Então, qualquer programa que um produtor ou realizador idealizar vá tentar formas de inserir um turista. Eu até já acho que daqui mais a um mês vamos começar a ver comentarista kudurista no telejornal. Porque esses indivíduos costumam dar audiência. Só que o telejornal é o mambo que não precisa de kudurista. O telejornal já tem audiência. Só basta ter o sofrimento do pobre lá. Está vendo? Mas eu vou passar embora. Não vou falar muito. É o seguinte. Família Borra. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com a tua prima que também não tem dinheiro. Estamos juntos. Aqui quem falou pela tremora. Eu também não conheço a gesta Pitbull. Não conheço o Flor de Raí. Não conheço muita gente. Também não te conheço. Mas embora. Não conheço o Flor de Raí.